O que é isso? Eu pensei que alguém tinha pegado o meu livrinho, o meu livrinho, o meu livrinho mais legal do leão, ele está aqui, que legal, eu achei que alguém tinha pegado, que pesadelo foi esse? Hum, será que tem um bicho aqui debaixo dessa cama? Eu tive um pesadelo, ainda bem, vou voltar a dormir, ninguém pegou o meu livrinho, vou dormir, meu livrinho, meu livrinho. Camaradinhas, eu e a Titina vamos pegar aquele livrinho do leão, só que indo devagarzinho, porque senão ele acorda e aí não deixa a gente colorir. Tchau, tchau. Camaradinhas, vamos abrir esse livro. Que legal, camaradinhas, esse livro, olha, dá para a gente pintar e ler, olha. Vamos ver as outras páginas, que legal, olha, tem desenhos, uau, castelo, olha a Titina, olha. Titina, por que tá rasgado? Por que assim? Ah, já sei, porque cortou a máscara do leão. Ah, que pena que não foi a gente. Titina, vamos colorir esse livro, parece muito legal, olha. Titina, peraí que eu vou buscar a caixinha de lápis. Meu livro? Cadê meu livro? Meu livro sumiu, quem pegou meu livro? Meu livro pé direto, eu achei uma máscara nele, tô igualzinho um leão, cadê meu livro? Quem pegou meu livro? Cadê? É com você? Ah, que que é isso? Ah, seus engraçadinhos. Não, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho. Por que pegaram o meu livro? Esse livro é meu, esse livro é meu, traz ele de volta, olha, eles estão me escondendo lá. Traz para mim, esse livro é meu. Esse livro é meu. Não, é meu. Eles estão pegando o meu livro, é meu. Essa máscara eu tirei de lá. Me dá meu livro. Não. Me dá meu livro. Não. Não quer me dar o livro? Não tem problema, não tem problema. Eu vou dormir, vou dormir com meus bichinhos aqui. Titina, o leão dormiu, agora é mais fácil para a gente colorir. Ai, cadê a tampinha do Indocô? Titina, não sei de colorir. Olha, não tem grande desenho. Vamos achar o livro, vamos colorir depois. Vamos chamar o leão. Já sai. Vamos chamar o leão para contar a historinha para a gente. Vamos, Titina. Olha o tanto de bichinhos. Vamos pegar. Vamos, Titina. Cadê meus bichinhos? Cadê meus bichinhos? O que é isso? Será que aqui é dois engraçadinhos que estão pegando meus bichinhos de novo? Vou lá atrás deles. Vou lá atrás deles. Foi vocês que pegaram meus bichinhos de novo? De novo vocês estão aprontando comigo, não foi? Não. Quem conta a mentira cresce no nariz. Não foi. Não foi? Não. Ó, se foi vocês o nariz vai ficar desse tamanho aqui, viu? Grandão. Foi você? Não. Foi você? Foi não. E não foi você? Se tiver mentindo o nariz fica desse tamanho, olha aqui. Não, não foi. Tem certeza? Titico, não pode mentir, Titico. Mentir? Titico está mentindo? Sim. Por quê? Porque ele está querendo pegar seus bichinhos. Ah, tá bom. Eu não vou falar a verdade. Eu peguei. E vocês colocaram meus bichinhos onde? Ah, eles estão em perigo. Cadê? Ah, meus bichinhos. Por que vocês colocaram meus bichinhos aqui? Meus bichinhos tudo aqui, ó. Dó deles. Por que vocês pegaram meus bichinhos, hein? É porque a gente queria só que você contasse uma história pra gente. A gente queria que você fosse o nosso amigo. Mas era só vocês falarem. Vocês ficaram pegando minhas coisas. Não tem problema. Agora eu vou ser amigo seus. Vamos lá. Eu vou colorir e contar a história pra vocês. Prontinho. Olha o nosso desenho. Agora nós vamos guardar ele. Nós vamos guardar, né? Legal. Outra ideia. O quê? O que? Depois que eu faço a linha, tem que dormir. Ah, já sei. Eles querem que eu conte a historinha. Mas nós vamos contar a historinha só na hora de dormir. Eu tenho uma ideia mais legal. Vamos ali. Eu vou fazer uma brincadeira legal com vocês. É isso aí dos bichinhos. Pega aqui. Pega aqui, ó. Pega aqui, bichinho. Nós vamos fazer uma caverna super legal. Vem. Vem. Vem, vem. Vamos fazer uma caverna. Vem. Traz nos bichinhos. Olha aqui, ó. Ah, filho, eu moro. Vem, trazem os bichinhos. Ah, vai, tu te caras. Trazem os bichinhos pra cá. Trazem os bichinhos. Olha que legal. Essa caverna nossa. Mas antes, antes de dormir, vamos catar a nossa bonitinha ali. Ela vem. Se gostaram, camaradinha, deixe seu joinha. Se quer ficar legal, se inscreva no canal. Se quer ser um amigo, compartilhe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A gente vai dormir. Não. Fala lá no Instagram. Fala lá. Eu esqueci. O Instagram tá aqui embaixo. Segue a gente lá. Compartilha. É muito importante que vocês ativarem aqui. Tchau, tchau, tchau.